Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pré-RicoCast. Eu sou Davidson Barbosa e hoje eu te convido a aprender um pouco mais sobre como é, como funciona dinheiro de volta, mais conhecido também como Cashback. E o fato é o seguinte, antes de eu gravar esse podcast, eu fui lá nos destaques do meu Instagram, se você não me segue ainda, vai lá, arroba Davidson Barbosa. E eu tenho lá um destaque que é só sobre Cashback, só sobre dinheiro de volta. Eu somei 35 semanas, mais ou menos 9 meses, eu somei a quantidade de Cashback que eu estou salvando lá, nesses últimos 9 meses, e eu fiquei um pouco assustado. Eu sabia que eu estava ganhando ali 5 reais, 10 reais, 15 reais, 75 reais. Isso mesmo, 75 reais, 800 reais. Mas no somatório total, já ia em 1969, 80 centavos. E se você talvez ache duvidoso isso, você pode ir lá no destaque e fazer o somatório. Só tem um destaque lá, eu falei que ganhei, mas não disse quanto foi, mas acho que eu coloquei lá 50 reais. Eu acho que foi até mais, mas eu mantive ali o patamar de 50 para não deixar vocês muito longe de uma realidade pura. E eu vou contar aqui para vocês quais são os aplicativos que eu uso. Vou deixar, inclusive, aqui na descrição desse vídeo, aqui na descrição desse podcast aqui. Não sei por onde você está ouvindo, se é pelo Spotify, pelo Deezer. Não sei se vai ficar fácil de violínica ou se vai ser clicável. Mas, enfim, vou deixar aqui os convites onde você já pode começar e começar ganhando dinheiro de volta, cashback, tá? E esse episódio aqui veio porque uma das minhas alunas, das minhas mentoradas lá, pediu que eu gravasse, explicasse melhor o porquê, como é que funciona, onde é que pega. E eu resolvi realmente entregar aqui, né? Na verdade, o pessoal sabe já que estava com receio de fazer, talvez por segurança. Mas o principal entendimento, que a gente deve começar o seguinte, existe um monopólio bancário aqui no Brasil. Isso é descarado. Dá para contar em uma mão quantos bancos realmente tem que são grandes, que inclusive você muito provavelmente tem alguma conta. Então, se você parar para pensar, existe um monopólio, né? São poucos bancos que detêm uma fatia gigantesca da circulação do dinheiro, das finanças como um todo aqui no país. Então, existe um processo de quebrar o monopólio. O Banco Central vem implementando medidas, abrindo concessões. Então, existe hoje carteiras digitais, que a gente vai falar aqui quais são, como é que funciona. Existe também a possibilidade do PIX vir para facilitar, aumentar a velocidade das transações no final de semana. Existem os bancos digitais ou financeiros digitais que estão vindo e barateando alguns serviços, alguns custos, dando benefícios. Mas as carteiras digitais como um todo estão realmente querendo ganhar espaço nesse mercado. Estão realmente querendo ganhar espaço no mercado. E para morder uma fatia desse monopólio que existe hoje, eles te dão algum benefício em troca para você se fidelizar como cliente. Desde já, eu vou falar aqui que eu não pago nenhuma anuidade, ou mensalidade, ou aplicativo pago, não pago nenhum. Todos eles são gratuitos. Todos eles. Existe uma opção gratuita que é a que eu uso. Não pago nenhum para usar. Talvez seja essa uma das maiores sacadas que eu tive para poder ter conta em mais de um, aproveitar todos e não precisar se fidelizar a um específico, pagar por isso. Então, existe monopólio e a solução é a seguinte. A solução é você utilizar, usufruir desses benefícios, desses aplicativos que eu vou falar aqui agora. E a lógica funciona igual como começou aqui o Uber, o Pop. Hoje tem também o Armen Bay, onde você pode se hospedar. Eu vou deixar um link, inclusive, aqui que você pode ganhar um desconto na sua primeira reserva, se usar e tal. Também vai ter um desconto aqui para o RBNB, por exemplo. Então, como é que a gente faz? Usa, aproveita o máximo possível. Usa a solução. O problema, o conflito é esse. Existe um monopólio dos bancos e a solução é você usar os aplicativos para se beneficiar enquanto eles estão entregando benefícios, entregando cashback, tentando fidelizar os clientes. Vou falar aqui algumas que eu uso e não tenho patrocínio com nenhum de nada. Eu uso é porque eu uso mesmo. Se você for lá no stack, você vai ver lá. Então, um dos que eu mais uso, né? PicPay, um dos que eu mais uso. Ami, Ami Digital, que é parceria com a própria loja americana Int, que é do Banco Itaú. PagBank, que é um banco, mas ele tem um aplicativo que tem benefício. Por exemplo, no PagBank eu coloco crédito no meu telefone da TIM, onde eu ganho cashback de volta. Ainda ganho mais bônus de giga. O PicPay, por exemplo, eu fico atento às notificações, principalmente se você é um usuário novo. Ele vai tentar te beneficiar mais vezes. Mas no próprio aplicativo tem um rastreador onde você consegue identificar as lojas parceiras, onde aceita o pagamento através do PicPay e você consegue um desconto. Tem também aí o RecargaPay. Esse, por sua vez, eu faço mais pagamentos de conta, de consumo, de boleto, de impostos. A maioria deles consegue fazer diversas, muitas transações. Uns deles pagam transações, outros não pagam para fazer transações. Então, usa o melhor de cada aplicativo. Entende, lê, não é nada do outro mundo. Eu disse que você use o seu telefone hoje e a funcionalidade é muito parecida. Eu vou dar aqui alguns passos para que a gente traga mais essa realidade. E o último que eu mais uso talvez seja o Mercado Pago. O Mercado Pago tem muitas parcerias, mas muitas parcerias. Com farmácia, com McDonald's, com Bob's, com loja de carro, com combustível. Inclusive, o AMO também está fazendo uma parceria com o Sport Petrobras, onde você também consegue abastecer com desconto. Até o Mercado Pago vai lá e coloca um bônus parecido, igual, com uma porcentagem maior. Aí o outro dá. Enfim, existem esses aplicativos que estão ganhando espaço no mercado. Existe um registro, um cadastro. Nenhum deles é fraudulento. Você não vai deixar de ir lá. Você vai usar. Não vai ter... Alguns, inclusive, deixaram o dinheiro lá. Rende mais que poupança. Inclusive, existe essa possibilidade também. Mas não é esse o fato que eu quero trazer aqui hoje. Não é esse o fato que eu quero trazer aqui hoje. Eu quero trazer para vocês o benefício do porquê que a gente usa o aplicativo para poder ganhar esses cashbacks. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Por que a gente usa o aplicativo? Por que eu uso o aplicativo? Qual é o objetivo principal? Primeiro, tempo. Economia de tempo gigantesca. Consigo fazer as transações pelo telefone. Então, tem uma conta para pagar. Eu vou lá e pago pelo aplicativo e acabou. Não preciso ir para a fila de banco. Não preciso ir para a lotérica. Ganhar tempo. Inclusive, nesse mundo de pandemia aí, é uma sacada muito importante. Segundo, dá para você pagar tudo. Simplesmente tudo. Impostos. Assim, eu acho que guia de recolhimento da União, que é só o Banco do Brasil, ou algo muito específico. Talvez não, mas já paguei IPVA, o tributo aqui do Detran, peguei um aplicativo desse e foi normal, tranquilo. Ele leia o código de barra e acabou. Então, tributos, conta de luz, conta de água, boletos de seguro, enfim, diversas possibilidades. Alguns têm limites. O limite hoje, por exemplo, do Mercado Pago é R$500, do RKHP também é R$500. Então, você pode pagar R$500 em um, R$500 em outro limite. Você pode, inclusive, também, no RKHP, por exemplo, você pode carregar o dinheiro, fazer uma transferência para o RKHP, ter dinheiro lá e pagar uma conta de R$600. com R$500, que é o limite, para não pagar a taxa, e mais R$100 que está lá, então, para pagar uma conta de R$600. Enfim, dá para fazer diversas operações. Uma sacada importantíssima também, para quem já me segue há algum tempo, sabe a necessidade de você ter fatura um pouco mais altas para poder ter isenção da anuidade. Então, usar os aplicativos podem fazer com que você aumente o valor da sua fatura ao ponto que você consiga barganhar a anuidade do seu cartão de crédito. E, por vezes, você, sei lá, tem um gasto hoje de R$1.000 no cartão, R$2.000 no cartão, aí você liga para o banco e fala, não, você tem que fazer fatura de R$3.000 para poder a gente beneficiar você com a fatura. Aí você usa os aplicativos, paga tudo através do cartão de crédito, e aí vai se beneficiar, inclusive, de um gasto que é a anuidade do cartão de crédito. Mas, vê bem, eu estou falando aqui do cartão de crédito, dos aplicativos, é extremamente importante que você tenha um controle dos seus gastos. Hoje em dia é muito fácil fazer controle porque eu, por exemplo, ativo aqui o SMS, então, toda vez que eu faço uma compra, chega para mim um SMS do que eu gastei. Chega para mim um SMS do que eu gastei, eu lanço na minha planilha. Eu tenho um controle. Quando eu divido, principalmente, eu coloco lá mês a mês o gasto e eu consigo ver aquilo ali no plano futuro, o quanto já consumiu da minha renda, o quanto eu consigo gastar mais ou menos com o cartão de crédito. É interessante que você, realmente, antes de tentar se beneficiar, ter ganhos maiores, é importante que você tenha um controle. Faz sentido, né? E uma sacada boa também é que você pode fazer empréstimos sem juros. Como assim, David, sem empréstimos sem juros? Se você fizer as contas, isso é a informação última aqui, para mim que aparece, não sei se aparece para todo mundo, mas aparece para várias pessoas, que é você gerar um boleto no seu banco digital, um banco, um banco inter, gerar um boleto, pagar no PicPay, por exemplo. Só que pagar pelo PicPay, ele gera uma taxa. Então, não é vantajoso pagar boleto pelo PicPay. Ponto. Não é vantajoso. Existe uma saída para você fazer algumas coisas com o PicPay, que eu vou contar daqui a pouco. Mas, nesse momento, eu quero entregar aqui o seguinte. E aí, como paga boleto, paga, existe uma parte para pagar um boleto, então não paga o boleto no PicPay. Só que é o seguinte, se você pagar, eu vou te dar um cashback de 20%, de 10%, de 15%. Então, passa a fazer sentido você pagar o boleto, pagar essa taxa, porque essa taxa desse boleto vai te trazer um retorno igual ao valor do cashback que ele vai te dar. Então, sei lá, você pagou R$100,00 de taxa, ele vai te dar R$100,00 de cashback. Então, é como se você usasse o saldo no seu cartão, conseguisse dar um fôlego ali no mês, dividir essas parcelas, ter o dinheiro agora, resolver os problemas e pagar isso sem juros. Por quê? Porque você recebeu de volta o cashback. E, por muitas vezes, o cashback não é como você sacar o cashback na maioria deles. O que é que você faz? Você manda para uma pessoa e você tem vínculo, sei lá, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu namorado, para o seu namorado, para o seu companheiro, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, de tal forma que essa pessoa vai lá e saca e te dá o dinheiro. Ou você pode pagar essa pessoa e ela te devolver em dinheiro normal. Enfim, existe essa possibilidade e é essa sacada que eu quero te mostrar aqui agora, que é a sacada da paridade nos aplicativos. Mas, se você está curtindo esse episódio, se você está gostando desse episódio, se está fazendo algum sentido para você passar um apinho aqui e toda vez é isso, gravando. Depois eu não consigo achar essa gravação, mas vamos lá. Faz sentido para você, se está fazendo sentido, se você está gostando desse episódio, faz o seguinte, dá uma curtida, me manda um feedback aqui, um recado, pô, bacana, fala mais, me manda o link, o link não quebrou, me marca no Instagram que eu vou ficar muito feliz, cara, ouviu teu podcast lá, foi show de bola, fala comigo, vou deixar inclusive meu contato de telefone aqui, você pode me mandar WhatsApp, agradecendo, me dando sugestões de coisas que você quer ouvir mais por aqui, do que você quer saber mais, e eu vou entender mais a necessidade de vocês e vou trazendo aqui os episódios mais para frente, baseado na demanda de vocês. de repente eu posso produzir um episódio específico para você bem detalhado do que você está precisando. Então, se faz sentido para você, me manda um alô, me manda um feedback, comenta, curta, compartilha com alguém no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz de ver o precast nessa segunda temporada bombando aí. Então, na parte final aqui agora, como é que a gente faz? Paridade. A paridade é o seguinte, é interessante que você tenha mais de um aplicativo na mesma casa, na mesma família, porque, um exemplo, às vezes o PicPay fala assim, transfira dinheiro agora para uma pessoa e ganhe 50 reais de cashback. Aí você vai transferir para quem? Você não está precisando mandar dinheiro para ninguém. Aí você manda para uma pessoa próxima. Aqui em casa, por exemplo, eu mando para minha esposa. Então, 50 reais, transfira 100 reais e ganhe 10. Eu transfiro 100 reais do meu PicPay para o PicPay da minha esposa. E aí, o que acontece? Ela recebe, eu recebo uns 10 reais de cashback e ela recebe o dinheiro, ela saca o dinheiro e transfere para a minha conta. E o contrário também é verdadeiro. Apesar que aqui em casa o dinheiro é dos dois, não tem separação financeira aqui, é união mesmo financeira, mas se for esse o caso de você, do seu irmão, do seu pai, você pode transferir para ele ou o contrário, ele transferir para você e ele ganha o cashback e você manda de volta. No IT, por exemplo, aparece muito, receba no mínimo 5 reais de duas pessoas. Então, tendo essa paridade, tendo mais de uma pessoa em casa com o mesmo aplicativo, vai facilitar essas transações, vai fazer total sentido. E como é que faz isso, para ganhar esse dinheiro? Me explica aí como é que funciona. Então, é o seguinte, você vai clicar aqui embaixo, em algum canto, vai ter a maioria dos links de cadastro. Dos que eu tiver, do que eu não tiver, você tenta procurar alguém que já tem, por exemplo. Então, você pega esse link de convite, pega esse link de convite, fica bem atento a ele, baixa o aplicativo. Alguns deles, você baixa o aplicativo pelo próprio link. Então, baixa o link do aplicativo, confirma se o código de adesão, o código de convite, tem algum campo para você adicionar, se é possível você, antes de entrar de vez ou fazer alguma transação, verificar se você foi convidado por alguém, esse link entrou, se confirmou esse convite e com esse convite confirmado, você vai adicionar os seus dados. Nome, e-mail, de repente, o e-mail que você usa bastante, por quê? Porque vai chegar uma notificação com o cashback, porque vai chegar uma notificação que alguém tentou acessar a sua conta, você vai proteger os seus dados. Então, o e-mail verdadeiro, o seu telefone, principalmente, vai chegar ao SMS. nome, telefone, nome completo, alguns deles vão precisar que você tire uma selfie para cadastrar, é super normal, é um procedimento de segurança que vai fazer sentido para você, vai ser melhor para as suas transações financeiras. Então, você vai confirmar todos os seus dados, os dados principais, vai adicionar, é como se fosse uma conta de banco mesmo, uma fintech, como se fosse abrir uma conta no Nubank, no Inter. são parecidas essas informações. E o principal é o cartão de crédito. E para ativar o cartão de crédito, às vezes, eles emitem uma dívida, uma cobrança pequena, R$3,50, R$4,50, e vai junto um código. Então, você tem que ir nessa fatura, ativar o cartão com esse código, ele vai liberar as funções, as funções de pagamento de valores maiores, ou liberar a função, ou de repente, você vai ter que ligar para o seu cartão, tente fazer um pagamento aqui com o AME, com o PicPay, com o RKOP, e bloqueou, travou, mandei de segurança, libera aí que eu estou usando, foi tal hora, foi tal valor, foi sim, então libera aí que eu vou usar. Então, existe essa preocupação de segurança, tanto nos seus dados, quanto os dados do seu cartão. Uma sugestão, se for possível, você pode usar, inclusive, o cartão digital, o cartão virtual, porque em qualquer momento você pode zerar aquele cartão virtual e inoperabilizar, eita, que agora ficou vivo, ou deixar de um cartão inoperante, caso você mude a opção ali, vai deixar de existir aquele cartão. Eu não faço isso hoje, por quê? Porque o meu cartão, por exemplo, eu só posso fazer uma compra, então se eu ativar o cartão virtual, quando eu fizer a primeira compra, ele já vai, não vai deixar mais eu fazer outra compra de cadastrar de novo. Mas, dependendo de qual fosse o banco, você pode usar esse modelo de segurança, usar um cartão virtual. Eu acho que no Mac eu fazia isso quando usava no Mac e eu colocava o meu cartão virtual lá, qualquer coisa, eu ia lá e resetava o cartão e pronto, e saía do aplicativo, garantia uma confiança maior. Beleza? E aí, depois de cadastrado, cartão cadastrado, tudo mais, fica atento às notificações, verifica no mapa, lá do próprio aplicativo, as lojas parceiras, onde você pode aí fazer uma compra e ganhar um cashback. Na semana anterior, quando eu estou gravando isso aqui, eu fui numa loja, numa gráfica que estava imprimindo aqui na postura para estudar para uma prova de certificação e eu ganhei o preço lá e tal e eu vi a plaquinha do PicPay. Eu falei, aceita o PicPay, aceita. quando eu paguei, eu paguei R$32 e veio R$8 de cashback. Imagina aí, R$32 acima de R$8, R$8, R$32 foi quase 25% de desconto. 25% de desconto. Se você olhar para as porcentagens, você vai ver algo melhor, maior. Se você olhar para o valor em si, R$8, R$5, R$4,50. Mas se você olhar o acumulado do que eu estou lá em nove meses, foi quase R$2 mil. Quase R$2 mil. Então é o seguinte, ative o GPS, procura as lojas parceiras, usa as lojas parceiras, usa, faz sim. Bota o cartão de crédito para funcionar, usa a loja parceira. Fica atento aos cashbacks, principalmente na paridade. É porque você não tem ninguém para transferir, que você não vai transferir. Fala com alguém que usa, meu irmão, eu vou te mandar, tu manda para mim de volta, eu te mando no Nubank, tu saca, quando cair, tu me dá. Faz essas parcerias aí, cara. O pessoal dos meus alunos, por exemplo, eles fazem isso às vezes no grupo, no grupo da mentoria, no grupo de dúvidas do meu treinamento, a galera faz isso, troca a figurinha lá, avisa o outro que teve o cashback, um aluno meu foi que me avisou, inclusive, de um cashback que estava tendo na AMB. Se eu depositasse o dinheiro na AMB, ele me dava o dobro de cashback, se eu depositar R$5, ele me dava mais R$5. Então é 100% de ganho. Tem gente brigando aí, botando dinheiro para ganhar dividendos e tal. Cara, tem um mundo, uma necessidade grande aqui do mercado de finanças abrindo espaço e a gente tem que aproveitar isso aí. Tá bom? E por fim, a estratégia que eu estou fazendo aqui, você pode convidar outras pessoas a usar o aplicativo também. Eu vou deixar os links para vocês se cadastrarem, mas num segundo momento, você vai mandar o seu link para essa pessoa que você está falando entrar através do seu link e você ganhar dinheiro e ela ganha dinheiro também. Desde que siga a risca, compra na marca aí, as exigências, né? Que tenha usado o cartão a primeira vez, que tenha sido um, que é só uma vez, que a primeira vez está usando, que a pessoa usa o cartão de crédito, que a pessoa realmente tenha feito o cadastro através do seu link de convite. Então é essa a atenção aí. Beleza? Então, pessoal, é isso que eu queria falar hoje, né? A gente está na nova temporada, estou tentando ser bem mais enxuto, bem mais direto ao assunto. Espero ouvir o feedback de vocês aí. Eu faço assim com os aplicativos, não uso todos. Por exemplo, eu não falei aqui do Melius, mas existe o Melius também. Eu não uso, porque esses já me atendem e algum momento que eu fui usar o Melius e não gostei, não deu certo. Eu não abandonei, mas ele está aqui no meu radar, de repente apareceu alguma coisa no meu e-mail, eu vou lá, eu vou usar também, nada contra. Existem outros também que eu não uso, que eu nem falei aqui, mas que você pode explorar também esse mundo aí. Acho que o meu irmão mandou até um clube agora, não sei se Tix, Tix, uma parceria aí com o Pão de Açúcar, com a rede de farmácia, vou até parar para dar uma olhada, mas é assim que eu faço, é assim que eu faço e em nove meses eu acumulei aí, eu deixei de gastar, né, dois mil reais, ou às vezes eu recebi o sketchback de volta e fiz outras transações. Então, faz isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pelo seu tempo. A gente se encontra na próxima semana em mais um episódio do Pre-Request. Valeu, turma, grande abraço.